Bem muito boa noite aqui Irani direto de Garopaba Galera, olha só a movimentação que nós temos neste momento aqui no deck Não temos vento nenhum, zero, zero vento Aí vocês percebem aí no áudio, né? Que não tem vento, não tem vento nenhum Então a galera realmente veio pra cá pra curtir essa noite agradabilíssima aqui em Garopaba Vamos mostrar um pouquinho aqui Tem uma galerinha ainda aqui na praia Eu vou falar uma coisa pra vocês A água do mar está com uma temperatura simplesmente maravilhosa, viu? O dia inteiro aí Olhem só que visual realmente fantástico neste momento aqui em Garopaba Está lindo, né? Lindo e como eu disse, né? Muita gente aí, o pessoal realmente veio aproveitar Aí é que imagina Uma noite calma como essa aqui, ó Sem vento A temperatura está agradabilíssima Vocês estão vendo aí a movimentação aí? A galera na areia ainda, né? Brincando aí, pedalando Tem gente caminhando, que a gente está vendo Simplesmente maravilhoso aqui, ó Essa é a nossa Garopaba, né? Como a gente sempre fala Garopaba, sua linda Realmente com uma movimentação aí Muito show mesmo aqui em Garopaba Vamos dar uma caminhadinha aqui Vamos dar uma circuladinha Olha, fazia tempo que eu não via Aqui a avenida, os decks Tão cheio quanto está Nesse momento aqui em Garopaba Fazia muito tempo mesmo Tivemos aí um finalzinho de Um final de tarde Com um pouquinho de chuva Vocês veem ali, olha o sol se pôs, né? Ainda tem o reflexo nas nuvens Mas hoje nós tivemos um final de tarde Com um pouquinho de chuva Foi uma coisa aí de dez minutinhos Mais ou menos Não foi mais do que isso Dez minutinhos aí de chuva Pra tirar a galera da praia, né? Só que aí depois a chuva parou Veio o sol E aí foi bom que a chuva acalmou o vento, viu? A chuva acalmou o vento Porque tínhamos aqui um vento nordeste E aí a chuvinha deu uma trovoadazinha ali A chuva apareceu rapidinho O vento parou E depois ainda tivemos aí um final de tarde Realmente maravilhoso Bem galera, a gente vai ficando por aqui Eu gosto demais aí de estar atualizando vocês, né? Eu vou mostrar aqui a avenida Aqui da pontinha A gente vai virar aqui pro outro lado aí A gente mostra pra vocês Essa, como eu sempre falo Garopá passou a linda Amanhã promete ser um dia de sol Sem vento Imagine o dia que nós vamos ter amanhã Olha lá como está o céu ainda ali Tá bonito, né? Como eu disse, tivemos ainda um bom final de tarde Legal aqui em Garopá Tá aí galera, só pra vocês aí terem uma panorâmica, né? Uma visão geral assim de como nós, como está a avenida dos pescadores nesse momento aqui em Garopá A Garopá já recebendo uma super lotação, viu? Uma super lotação que nós temos já em Garopá O Natal foi ontem, muitas pessoas já começaram a viajar hoje É claro que muitos ainda vão viajar, né? Muitos ainda vão viajar nos próximos dias Muita gente vai viajar aí nos próximos dias Tá aí A gente vai ficando por aqui Com a temperatura super gostosa A movimentação, né? Não preciso nem falar como está a movimentação aqui Porque vocês estão vendo aí Como está a movimentação neste momento aqui Em Garopá Garopá, sua linda Nós vamos ficando por aqui Beijo no coração